O Brasil é um dos recordistas mundiais em acidentes de trabalho. Cerca de 700 mil casos de acidentes são registrados em média no país todos os anos. Uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho tenta mudar esse cenário. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Acidente tem data e hora para acontecer. Cabe a você mudar o destino. Ela é um acidente esperando para acontecer. Na consolidação das leis trabalhistas CLT, na Constituição e nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, está previsto o acidente de trabalho. Essas leis estabelecem que os empregadores devem disponibilizar equipamentos de segurança aos empregados, dar treinamento e manutenção de equipamentos e ainda que são responsáveis pelos funcionários dentro do trabalho. Mesmo assim, o Brasil é um dos países com mais acidentes de trabalho no mundo. A campanha do Tribunal Superior do Trabalho mostrou bem algumas situações que podem acontecer. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que o Brasil é o quarto país em número de acidentes fatais no trabalho. Entre os grupos mais vulneráveis estão os trabalhadores da construção civil, rural, motoristas e agentes de segurança. Raimundo trabalhava como ajudante em uma obra. Devido ao peso que carregava, acabou com um problema nos joelhos. Hoje, precisa usar uma muleta e sandálias com alturas diferentes para igualar a altura das pernas depois de uma cirurgia. Eu senti uma dor no joelho e dessa dor foi com a gastura, com a gastura e fui o médico, aí voltei a trabalhar de novo, até quando parou de tudo. Parou de uma vez que eu sentei o joelho no chão, só larguei o corpo no chão porque eu segurei no sarrafo. Você não conseguia dobrar a pé? Não, consigo não. Felisberto hoje é pintor. Antes, quando trabalhava com carpintaria, sofreu um acidente. Perdeu metade da visão quando um pedaço de madeira acertou um dos olhos enquanto trabalhava. Hoje já estamos com oito anos depois do acidente, eu fiz uma operação agora de raspagem e a visão está do jeito conforme o acidente que deixou, com 50%. Dados da Organização Internacional do Trabalho informam que 2 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por causa de enfermidades relacionadas ao trabalho, enquanto cerca de 321 mil morrem por causa de acidentes. No Distrito Federal de 2011, até esse ano, foram 44 mortes em obras. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brasília diz que é preciso mais rigidez na fiscalização. Nós não temos material humano para fiscalizar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos hoje cerca de seis auditores fiscais para fiscalizar todos os canteiros de obras e outras atividades dentro do Distrito Federal. Então, pode ser que essa certeza da impunidade leve algumas empresas a ter essa visão. Ah, então eu vou economizar aqui e investir em saúde e segurança. Se acontecer alguma coisa, eu trato. Se não acontecer, eu vou lucrar esse valor. E para falar mais sobre as responsabilidades das empresas e os direitos dos trabalhadores em casos de acidentes de trabalho, o repórter Dallay Solino conversou com o advogado especialista em Direito Trabalhista, José Augusto Lira. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto com o advogado trabalhista José Augusto Lira. Eu agradeço a presença do senhor. Boa tarde. O prazer é meu. Para a gente começar, é garantido que a empresa tem que dar toda a segurança aos funcionários. Perfeito. A coisa, primeiro, até pela carta constitucional, ela diz no artigo 7º, segurança, saúde e acidente de trabalho é a cargo do empregador. Então, é a constituição que determina. Ela é obrigada que o empregador crie a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é um instrumento, um órgão dentro da empresa, que vai ser constituído por empregadores indicados, membros de empregadores e membros eleitos pelos empregados. A CIPA tem o poder, então, de tratar de tudo aquilo que diz respeito à saúde do empregado. Nós temos a CLT, que tem os seus artigos cabíveis, e temos também, regulamentado pelo Ministério do Trabalho, pela portaria 3.214, de 78, temos 36 normas que falam das mais variadas coisas, exame admissional, insalubridade, periculosidade, composição de CIPA. Então, os auditores de fiscal de trabalho seguem a risca o que é determinado por essas normas, quando vão fiscalizar as empresas. A empresa que não cumprir, por exemplo, essas regras, essas leis, o que pode acontecer com ela, por exemplo? O auditor fiscal do trabalho, no exercício da sua função, ele vai autuar. Ele vai autuar. E a multa tem a gradação estabelecida na CLT. A não entrega, por exemplo, de um CAT, a comunicação desse trabalho, gera uma multa que começa com salário mínimo, e no caso de reincidência, ela vai dobrando. Ela não tem limite para parar. E vai gerar um prejuízo para a empresa. É uma coisa que ela não deve procurar. Seguir a lei é muito melhor para ela, sempre. De que forma o trabalhador pode reivindicar essa segurança para a empresa? O trabalhador tem vários instrumentos cabíveis. Eu diria a própria ida dele ao Ministério do Trabalho, o próprio registro dele junto à SIPA, que é um órgão, os representantes empregados, ele tem estabilidade provisória. Mas eu recomendo também que ele vá ao sindicato. O sindicato é detentor do que nós chamamos do princípio de substituir processualmente. O sindicato tem base legal para oferecer a denúncia, para ir ao Ministério do Trabalho, para requerer ao Ministério do Trabalho que faça a vigilância. Então, o sindicato, para mim, é um grande caminho para que o trabalhador não se exponha. Doutor Lira, o trabalhador, por exemplo, que se recusa a cumprir, fazer uma atividade por falta de segurança, ele é amparado pela lei? Ele está totalmente amparado pela lei, ele está amparado pela própria Constituição Federal. A ida dele ao sindicato, como disse, é uma medida de segurança. Mas os próprios fiscais do trabalho, o sindicato vai, primeiro, se ajuizar uma ação, por exemplo, pessoal, o sindicato vai requerer para esse empregado que denunciou uma estabilidade provisória. E vai ser concedido. Convém lembrar que todos os empregados que sofrem a sem trabalho, eles têm estabilidade provisória, que é pelo prazo mínimo de um ano a partir da alta. Então, a lei existe, o sistema é muito forte. Juiz algum vai deixar de dar uma estabilidade provisória para o empregado que vai denunciar um fato. Em caso de um acidente, quem o trabalhador deve procurar para essa ajuda de custo? Primeiramente, o trabalhador deve procurar a sua empresa, o seu departamento pessoal, requerer do mesmo que expressa a sua CATE, a comunicação de centro de trabalho. Vamos imaginar que a empresa se recusou. Qualquer pessoa que teve conhecimento do fato está habilitada pela lei para dar a notícia. Seja um médico particular que assistiu a pessoa, alguém da família, algum advogado, qualquer ser do povo, a legislação previdenciária aceita que você vá fazer esse registro. O trabalhador deve exigir um treinamento caso ele vá fazer uma função que ele nunca fez, por exemplo? Perfeito. Na constituição da CIPA, a Comissão Interna de Profeição de Acidentes, eles são treinados. A CIPA anualmente passa por um treinamento. E um dos itens que a CIPA tem é obrigatoriamente oferecer treinamento para toda a empresa. De tal sorte que o empregador deve dotar o empregado de EPI, de equipamento de proteção individual. E o empregador tem o direito de fiscalizar, saber se aquele empregado está usando. Então, o empregado tem todo o direito de requerer porque a lei o ampara. É a segurança garantida pela carta magna. Em caso de haver, acontecer um acidente fatal, a família tem que ser indenizada? Como é que a empresa responde a isso? Vai haver o que nós falamos. A responsabilidade é acidentária. O advogado vai calcular qual foi o prejuízo efetivo com aquele óbito e o que ele deixou de receber até o final. Então, vai ser uma responsabilidade civil. Vai haver a figura do dono moral. O TST tem fixado o valor entre 50 vezes o salário do empregado no óbito até 100 vezes. E fora, realmente, a liberação do fundo de garantia das verbas normais, pagamento de décimo terceiro e pagamento de férias. O equipamento estava defeituoso. Eu teria dezenas de casos práticos. Ele estava com o empregado. Ele não foi verificado a renovação da licença de equipamento. Então, independentemente da área trabalhista, ela pode e vai responder também pela esfera criminal. São dezenas de casos que a prática trabalhista forense me dá para subsidiar. Queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, doutor. Estarei sempre à disposição. E esse tema é muito riquíssimo. E parabéns pela escolha. E vamos voltar ao estúdio. Os governos do Brasil...